Fala novatas e novatos, nós vamos preparar agora um brigadeiro de café delicioso a lista de ingredientes está abaixo do vídeo no descritivo e para quem não está inscrito ainda, clica no cantinho ali e inscreva-se já em nosso canal vamos lá preparar esse brigadeiro é muito fácil de fazer basicamente como de chocolate mas eu vou demonstrar para vocês aqui como a gente faz então, vamos colocar o leite condensado na panela o bacana é que a gente sai daquele brigadeiro comum, né gente? então é muito gostoso brigadeiro de chocolate, etc mas eu gosto de criar versões diferentes para os nossos brigadeiros, né? vocês devem ter visto já no canal aí, brigadeiro de churros, brigadeiro de paçoca agora nas festas juninas a gente lançou brigadeiro de milho verde que é incrível se não viu ainda, passa lá no canal tem todos os brigadeiros lá, você vai pirar bom, feito aqui, vamos acrescentar uma colher de sopa de manteiga agora nós vamos ao nosso café solúvel a gente vai colocar duas colheres assim, não muito cheias, também não muito rasas café para lá chocolate solúvel, aqui eu estou usando 70% cacau mas pode usar 50% cacau, 33% do que você preferir deixa eu abrir o plástico e aqui nós vamos colocar a mesma quantidade, duas colheres, tá? a mesma quantidade que a gente usou de café, nós vamos usar de chocolate e aí agora nós vamos misturar antes de ligar o fogo, tá, gente? eu inserei tanto na minha bancada aqui, o fogãozinho não para preciso colocar uns pezinhos de borracha com ventosa, acho, nesse fogão depois de todo mundo misturado, aí nós vamos ligar o fogo pronto, assim com o paninho ele fica mais estável na bancada, né? e agora nós vamos misturando até a nossa manteiga derreter e os ingredientes todos estarem bem misturados olha só, gente, ele começou a querer ferver, a gente abaixa o fogo para não deixar queimar, tá, porque ele vai ficar amargo e aí nós vamos acrescentar o creme de leite quanto de creme de leite? meia caixinha, tá, gente? não põe ela inteira não, porque senão demora muito depois você chegar no ponto do seu brigadeiro, tá? para que serve esse creme de leite? para deixar o nosso brigadeiro um pouco mais liso e menos doce a ideia é ter um brigadeiro de café que não seja doce demais, né? olha lá, pessoal, eu continuo misturando, o brigadeiro ainda está né? ó você vê que ele já está engrossando sempre misturando para não deixar queimar o fundo olha lá, pessoal conseguem ver? quando a gente passa a colher, ó, fica esse caminho, né? largo, sem brigadeiro, depois a massa chega então esse é o ponto do brigadeiro o pessoal chama também de ponto de Moisés, né? que abriu os mares, etc então podemos já desligar o fogo continuar misturando principalmente se você estiver usando uma panela de fundo grosso, fundo triplo como essa ela continua fornecendo bastante calor para a mistura então é bom você misturar um pouco mais para não deixar esse fundo queimar olha o ponto aí, ó tá vendo? é isso aqui, ó nesse ponto, quer dizer que o brigadeiro vai endurecer e ficar redondinho, bonitinho depois de formatado, tá? puxar o meu fogão para cá mostrar para vocês o que nós vamos fazer normalmente a gente põe o brigadeiro num prato para esfriar, etc depois ele gruda tudo no prato fica aquela coisa maluca você fica raspando o prato, perde um monte de brigadeiro então eu vou trazer um segredo para vocês aqui, ó filme plástico e aí o que a gente vai fazer é colocar o nosso brigadeiro aqui no meio, ó olha só corta o filme pega essa orelhinha aqui, ó e dobra assim, ó essa aqui também para dentro olha só e simplesmente agora você pode deixar esfriar em cima da pia né, umas 4, 5 horas ou leva ele para a geladeira e aí a gente volta para enrolar esse brigadeiro bacana para vocês verem e pronto nosso brigadeiro de café está pronto para ser enrolado então nós vamos passar um pouquinho de manteiga, margarina na mão um pouquinho, tá? não precisa ser um monte eu gosto de passar até na colher assim um pouco também e aí você decide o tamanho do brigadeiro se você vai fazer um brigadeiro para aniversário pode usar essa forminha pequenininha, tá? se você vai fazer brigadeiros para vender o ideal é trabalhar com 25 a 30 gramas aqueles brigadeiros maiores, tá? brigadeiro gourmet que fica mais bacana e vai ser melhor recebido aí pelos seus clientes para finalizar o nosso brigadeiro você pode usar granulado ou você pode usar assim, ó um pouco de cacau em pó que dá um acabamento aveludado, tipo trufa fica muito bacana também mas a escolha é sua aí não tem muito segredo pega a sua bolinha enrolou feito passa ela aqui na na mistura de cacau e aí nós vamos trazer para cá olha que bonitinho, gente se você quiser passar no chocolate granulado vai muito bem passar no leite ninho vai dar um efeito super bacana dele branquinho e escurinho por dentro olha que legal brigadeiro um pouco maior os três brigadeiros estão prontos você pode finalizar só com cacau ou você pode pegar um grãozinho de café assim, gente, ó olha que charme pode até dar um uma amassadinha nele aqui no meio, assim, ó uma riscadinha no meio e encaixar o grãozinho de café no nosso brigadeiro olha que charme super bonitinho, né, gente e é isso, gente eu vou enrolar todos os brigadeiros aqui já coloco uma foto do prato completo no final e se você está curtindo nosso vídeo não esquece de deixar um like aqui pra gente inscreva-se no canal compartilha com todos os amigos tenho certeza que tem um monte de gente aí que vai pirar numa receita de brigadeiro de café muito obrigado até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo